Bom dia, seja bem-vindo. Equador é o primeiro título do romance do escritor e jornalista português Miguel Sousa Tavares. Equador é um retrato brilhante da sociedade portuguesa nos últimos dias da monarquia, que traça um paralelo entre os serões mundanos da capital e o ambiente duro e retrógrado das colónias. Como vente e perturbador, continua a ser um dos romances mais admirados de Miguel Sousa Tavares. Entre os romances que marcaram a literatura nacional na primeira década deste século, está sem dúvida o romance Equador, um livro de 500 páginas num cenário histórico do fim da monarquia e uma paixão avassaladora vivida em São Tomé entre escravos e senhoras, Com uma intriga política que continua a seduzir muitos leitores. É um dos poucos romances contemporâneos que não ficaram esquecidos ao fim de alguns anos. Para mim, este romance foi um romance marcante, com uma história bonita, com um ritmo, que desperta interesse, com traços históricos muito interessantes de ler. Obrigado por terem assistido e boas leituras! Obrigado por terem assistido e boas leituras!